Uma base na cobalha, uma viúva que eu tenho assim, Cá, nesses varinhas, mas tudo onde é a tirar? A pesca tão lembrada, o céu de velho de ver, E a gente não senta, não, não, não. Terreira de galinha, carijou que é na descer, Por baixo da goreta, a viúva se a ruta, Uma enganada galinha, carijou que é usada, E onde se trata, não, 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 não. Está chorando, só chora do peito, vai. O sol botado no gel, pois em coxa, não, 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 não. O sol te levanta no gel, pois em coxa, não, 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 não. O sol tá a via, evangelha, carijou que é usada, E onde se trata, não, 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 não. A corte da glória, carijando e coxa, não, 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 não. Amém. Amém. Amém.